Olá, tortuguinhas! Como vão vocês? Sim, o vídeo de hoje vai ser com a mesma roupa, o mesmo cenário do outro vídeo do TDAH Porque eu acabei de gravar o outro, então eu não vou trocar, desculpa Tá muito quente e eu não tenho tempo pra isso Mas o vídeo de hoje vai ser muito legal porque eu adoro fazer vídeo reagindo a outros vídeos Até porque essa internet tá cheia de coisa legal, ao mesmo tempo tem muita coisa ruim Mas estamos aqui justamente pra falar tanto das coisas boas quanto ruins pra passar informação Porque, né, educação ambiental Então eu venho reagir a um canal que eu gosto bastante, até tem muita coisa legal Que é The Dodô, que é aquela ave E eu achei um muito legal, não assisti ainda, de um periquito que a mulher acha Então vamos falar um pouco sobre periquitos Pelo visto ela é em Nova York, então não é o lugar natural deles Mas vamos falar um pouco sobre isso aqui E se vocês gostarem desse tipo de vídeo também, me deixem aqui embaixo nos comentários Porque eu adoro reagir, como eu falei, dá pra ensinar muita coisa legal Não só falando assim pra câmera Mas é uma coisa mais dinâmica, né? Mais didática, eu acho mais legal E já tem vídeo reagindo, eu vou deixar aqui em cima Eu nunca sei o que botar nesses vídeos, porque assim, eu sou ex-estudante de veterinária Então dá pra abordar um pouco da parte veterinária dependendo do vídeo Dá pra abordar a parte de biologia, porque atualmente eu sou estudante de biologia com foco em marinha E eu sou educadora ambiental, então eu nunca sei o que eu boto Tipo, estudante de biologia parece uma coisa que... sei lá Vai que a pessoa não dá muito crédito Em compensação, educadora ambiental Não sei se as pessoas também ligam muito Então eu nunca sei o que botar Como sempre, minhas redes sociais estão aqui do lado Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo Também tem os comentários aqui embaixo pra isso Meu pix tá sempre aqui na tela E seja membro do canal, tem muita novidade legal Que os membros já viram E vão continuar vendo porque eles têm preferência Querendo ou não Então seja um membro você também Então aqui, dedodô, é o canal Essa mulher fa... é... Tradição simultânea Eu até falo no meu outro vídeo que o meu cérebro funciona muito rápido Então às vezes acontece isso Essa mulher encontra um periqueta abandonado em Nova York Vamos lá Ai meu Deus, que gracinha Gente, ele... não sei Deixa eu... Nossa Pra ele ter ido, pra ela assim Pela pupila ele é bem filhotinho Então isso ajuda muito Periquitos costumam ser muito medrosos Ainda mais adultos Mas filhotes são muito curiosos Então pode ter sido isso que ajudou Primeiro de tudo Ele não é nativo de Nova York, né Ele não é nativo nem das Américas O periquito australiano vem da Austrália O nome científico aí de curiosidade pra vocês Se vocês gostarem É Melopsitacus ondulatus Ele vem da Austrália O periquito australiano Porque o inglês é criado em laboratório Basicamente E não existe na natureza Essa cor também Essa mutação é artificial Na natureza eles não têm essa cor Eles têm aquela cor bem característica de periquito Que chamam de periquito brasileiro, né Por causa do verde e amarelo Mas esse periquito Eu acho que é australiano Eu não tenho como ter muita noção do tamanho Porque a única diferença, assim, física É que o inglês é bem maior E mais pomposo do que o australiano Mas vendo assim é difícil saber a diferença É mais fácil pegar na mão e ver Até porque eu não tenho noção da proporção dela Enfim, se fosse uma pessoa muito grande Com periquito grande Aí daria pra ver quem é inglês Sem sombra de dúvidas Esse é o chuto que é australiano Até porque é o mais comum de ter Mas, enfim Algumas curiosidades aqui já Que ele não é nativo das Américas Ele é nativo da Austrália Ele é bem filhotinho E eu não sei dizer se é macho ou fêmea Eu tenho vídeo sobre periquitos Eu vou deixar aqui em cima Vários vídeos sobre periquitos Mas eu não sei dizer se é macho ou fêmea Porque essa mutação Que é o esquema de cores Eu acho que é ao contrário Então macho teria a carúncula Que é essa cera em cima mais clara E a fêmea teria mais forte Sendo que normalmente é ao contrário Depende muito da mutação Essa cor da carúncula Então, enfim Esses são meus insights iniciais E que sorte que ele foi pra ela E não se assustou Porque, olha, ele tá quase acortado Então, eu acho que fugiu Olha, ele é muito bebê Ele é australiano Dá pra ver agora que ele tá menorzinho E eu não sei se é macho ou fêmea Que eu não sei se é macho ou fêmea Mas eu realmente não sei se é macho ou fêmea Por causa disso que eu falei da carúncula Mas ela deu muita sorte De conseguir pegar esse periquito Porque periquito, como eu falei É bem medroso, né Como eu falei também Facilita ele ser bebê Então isso ajudou Foi só por isso que ela conseguiu pegar E como ele não é nativo Ele ia morrer, certamente Porque isso é ele Com certeza de outra pessoa Porque ele tá com asas cortadas Agora o problema é devolver pra essa pessoa Ele é muito fofo, né O Thor também faz isso De estar no óculos às vezes Bom, tem algumas partes que eu vou pulando Porque não são informações muito relevantes Mas vídeo fofinho de periquito Ai, gente, que delícia Periquito curioso É muito legal porque dá pra brincar Dá pra fazer um monte de coisa Enriquecimento ambiental Com uma ave medrosa Você tem que ter muito mais trabalho Pra fazer isso E às vezes nem consegue Faz o nível de medo da ave Adoro esse barulho grave Que o periquito faz Ai, gente, ele é muito fofo Eu quero Ainda bem que ele apareceu Pra uma pessoa que gosta de aves Mesmo que não soubesse muita coisa Ela foi aprendendo ao longo do tempo Pelo visto E ela tava disposta a isso Porque muita gente até resgata Mas não fica com os animais Então Não façam isso Peraí, eu preciso pausar pra falar Não façam isso Porque as aves são muito sensíveis A qualquer outra coisa Ainda mais porque A gente tem muita bactéria na boca Muita Então Pode ser perigoso Pra as aves Não façam isso Sério Se forem beijados Deem um beijinho na cabecinha Assim, onde não tem nada Pra entrar No organismo deles Não beijem a ave No biquinho Por mais que deixem Ai, que delícia Beijinho de periquito Ai, não deixa Também não deixem a ave Lamber a sua boca Nenhum animal, na verdade O nome dele é Baby Bom, é isso Não tem muita coisa Tem muito vídeo legal desse canal De outros canais Inclusive do Animal Planet Eu quero reagir a vários vídeos Do canal Mas eu quis mostrar esse vídeo Justamente porque eu acho Que é simples, né De fazer De falar sobre periquitos Eu dei algumas informações Interessantes aqui Esse periquito Falando um pouco sobre Espécies invasoras E exóticas No caso, o periquito Não é uma espécie invasora Porque eu tenho um vídeo Sobre isso Falando das diferenças Mas, bem rapidamente Aqui, uma espécie nativa Ela é originária do lugar Então, por exemplo Na Austrália O periquito australiano É nativo Porque ele é de lá Mas, por exemplo Coelho é uma espécie invasora Aí a diferença entre Lá, né Na Austrália Tô falando da Austrália Porque é periquito Mas, agora A diferença entre espécie Invasora e exótica Uma espécie exótica Ela não faz parte Da fauna nativa Ele não faz parte Daquele lugar Daquele ecossistema Mas, ao mesmo tempo Ele não faz diferença No ecossistema Então, por exemplo Aqui no Brasil A gente tem o exemplo Da manga Da mangueira, né No caso Ela não compete Com outras árvores Ela não é daqui Mas, ao mesmo tempo Não faz mal Então, ela é uma espécie Exótica No caso Da espécie invasora É mais ou menos A mesma coisa Só que faz um estrago No meio ambiente Por exemplo A Flórida Tem vários exemplos De píton birmanesa Píton reticulada Teiu Camaleão Enfim São vários animais Que não fazem parte Da fauna da Flórida Por exemplo E se tornam invasoras Porque acabam competindo Com espécies nativas Então, fazem um estrago No meio ambiente O periquito australiano Em alguns lugares Ele é solto Ou porque foge Ou porque as pessoas Realmente abandonam É triste Mas acontece No caso desse vídeo Como ele está quase cortado Eu acho que ele foi Ele só fugiu mesmo Alguém deve ter deixado A janela aberta Ele aproveitou Mas ele não deve ter ido Muito longe Ainda mais com as asas cortadas Então, minha Meu insight Aqui, eu estou falando Muito insight Nesses vídeos Minha Meu parecer Sobre essa situação é Alguém tinha esse periquito Tinha acabado de Ou tinha acabado de comprar Ou estava já trabalhando Há um tempinho com ele Só que mesmo assim Ele Eu chuto que deve ter Uns 5, 6 meses Esse periquito Ele é muito novinho Para estar com essa pupila Bem pretinha Então, ele já estava acostumado Com humanos Isso é fato Mas ao mesmo tempo Ele ser bebê Ajudou muito Para ser extrovertido assim Então, foi uma sorte Ela até pega Porque ele não ia sobreviver Na natureza Tem muitas aves de rapina Que poderiam pegar Tem muitos animais No geral Que poderiam pegar Até rato E em Nova York Tem muito rato É uma cidade bem suja São vários animais Que poderiam ter matado Esse periquito E com certeza Matariam se ele continuasse Na natureza Porque ele não é nativo de lá Então também Ele ia ter que procurar comida Ele ia ter que procurar água Talvez não sobrevivesse ao frio Se tivesse Muito frio Eu acho que estava nevando Quando ela resgatou Estava quase nevando Enfim São muitos fatores Para ele não ter sobrevivido Então foi uma sorte danada Ela ter pego E ter conseguido pegar Porque às vezes A gente tenta resgatar um animal E não consegue Ainda mais se ele está quase inteiro No caso da ave Então muitos fatores Para ter dado certo E ainda bem que deu certo Porque agora ele tem uma casinha E está sendo muito feliz E periquitos vivem Em média 15 anos Mais ou menos Então Ele tem uma vida longa Pela frente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Me deixem aqui Até sugestões de vídeos Que vocês gostariam Que eu reagisse Eu já reagi a um aquário Então eu estou reagindo agora Ao periquito Tem também Do Animal Planet Que eu quero reagir Que eu falei Tipo Resgatando crocodilos E não sei o que E como sempre Obrigada aos membros do canal A contribuição de vocês É muito importante E é isso Beijos e até a próxima Nha